Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Salwee Manos. Hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês um jogo NFT que, sério, me pegou de um jeito gostosinho. Me pegou de um jeito gostoso. Há um tempo atrás eu era viciado em Clash of Clans. E temos agora um jogo semelhante ao Clash of Clans, porém de NFT. Ou seja, jogue para ganhar. Play to earn. Mano do céu, isso aí me pegou de um jeito, irmão. De um jeito! A princípio, dá pra fazer uma coisa apenas, que é comprar os tokens na pre-sale. Lembrando, isso daqui não é uma dica de investimento. Eu vou mostrar pra vocês o investimento que eu vou fazer agora, porque a ideia do jogo tá maravilhosa. Cê é louco! O FAT, FAT NFT, meu brother, fez o vídeo lá no canal dele. Eu assisti o vídeo no canal dele e achei super interessante o projeto. E o FAT explicando também, velho, eu consegui entender tudo do jogo. O FAT, mano, inclusive recomendo demais o canal dele pra quem quer aprender outros jogos NFT. Às vezes um jogo que eu não trouxe aqui pro canal. Mas lembrando que ninguém dá dica de investimento, ok? Se você quiser fazer o investimento, não faça antes de estudar. Ah, Saulão, gostei. Vou entrar. Não, 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 não. Abre o jogo, lê o white paper, olha o time. Faz a porra toda, do jeito que cê faz com os outros jogos que cê vai entrar por conta própria. Então vamos lá. Se você gosta desses vídeos de NFT aqui no canal, não se esqueça. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Esse aqui é o jogo NFT estilo Clash of Clans. É o The Last War. Mano, o jogo tá muito lindo. Aí quem já jogou Clash of Clans aí vai perguntar. Saulão, o que caralhos essa merda tem a ver com Clash of Clans? Calma, calma! Eu vou explicar. Vamos começar por partes. Primeira coisa, o link do The Last War vai estar aí na descrição. Por que eu vou deixar o link na descrição? Pra você não ir parar em nenhum site falso, irmão. Eu já cansei de falar que eu entrei em um jogo. Aí a pessoa, ao invés de entrar no link que eu deixo na descrição, ela já procura, por exemplo, The Last War no Google. Aí vai parar em site falso. E não é isso que eu quero, né? Eu quero que vocês não levem scan, de jeito nenhum. Aqui no site tem essa parte Aido Sale, que seria a venda da Aido. Você clica nessa Aido Sale, loga com a sua MetaMask. Eu não vou logar aqui, porque essa minha conta aqui é na Ethereum. Essa minha conta aqui é pra eu usar OpenSea, ok? A minha conta, que eu realmente compro as coisas, é essa daqui, ó. Vocês podem ver, inclusive, que eu já comprei um BNB nessa Pre-Sale, ok? Então a venda está pública. Já foram vendidos 137 BNBs. Tem uma duração de 3 dias e 12 horas, a partir desse momento que eu estou gravando este vídeo. Esse vídeo vai sair, deve ter uns 3 dias pra quem quiser comprar. E eles estão vendendo pela Pink Sale, ok? Que é um site extraordinário pra fazer Pre-Sale. Garante pra gente a legitimidade da Pre-Sale. Ó, falei bonito? Não, bem, 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 bem. Aqui na Pink Sale, se em algum momento da Pre-Sale você desistir da compra, você clica aqui em Emergency Withdrawal e eles te devolvem dinheiro com taxa. Uma taxa, eu acho que de 10% pelo serviço. Eu comprei um BNB, ok? Dá mais ou menos 400 dólares, né? Do token deles que está na Pre-Sale. Um BNB deu pra mim 4 mil TLW. The Last War. TLW é o token dele. Inclusive, já tem aqui o contrato do token. Porém, ainda não foi listado, acredito eu. Ainda não deve ter liquidez em nada do tipo. Uma outra coisa interessante pra gente ver aqui, ó. Tem como ver a quantidade de pessoas que compraram. Ou seja, a gente vê se não tem nenhum baleia. Se eu compro 10 BNB, porque o máximo que dá pra comprar é 10 BNB, ok? E aqui, ó, mostra que são no total 265 pessoas, carteiras, que já compraram esses 137 BNBs. Ou seja, tem bastante holder até o momento. Outro ponto positivo dessa Pre-Sale. 55% do que for vendido vai pra liquidez da moeda. O restante eles devem pegar uma parte pros devs, obviamente, né? Que ninguém faz de graça. E também pra pagar a equipe pro desenvolvimento do jogo. Que vocês vão ver que tá muito legal. Uma outra coisa, a própria PinkSale coloca aqui que eles têm KYC, que seria a verificação de identidade. E auditoria também. Tem como ver publicamente aqui as duas coisas. Vamos começar por aqui. O que é a última guerra? Last War, porque eu traduzi o site. Divirta-se jogando enquanto ganha dinheiro. Buscamos criar um jogo acessível e divertido com o qual você consiga uma renda extra sustentável. O token é totalmente auditado e seguro na blockchain. Ou seja, eles fizeram a auditoria do token como a própria PinkSale. Eu colocou lá o link pra quem quiser ver. Construa seu império e derrote seus inimigos. Construa a melhor vila entre seus inimigos e os destrua. Não deixe que ninguém interfira na sua vitória. Ou seja, aqui vocês já entenderam o ponto do Clash of Clans. Cada um vai criar sua vila e vai atacar uma vila a outra. Calma que tem mais semelhanças que eu ainda vou mostrar pra vocês. Aqui nós temos algumas NFTs também que eles já criaram. É o A Morte. Em português, acreditou que deve ser Dead, né? Alguma coisa do tipo. Death. Temos o Death. Raridade do Death. Legendary. Eu quero. Eu quero o Death. Temos também o Agatron. Ele é incomum. E também temos as raças aqui, ok? A raça do Death é mítico. O Agatron, Agatron, sei lá. É Demo. Demo? É o Demo. É o Demo. Incomum. Temos também... Só nome difícil. O Anir. Ele é da Raridade Incomum também e é mítico. Temos também aqui Angel, ok? Legendary. Temos também o Ilaw. Ele é humano épico. Mano, as NFTs estão muito bonitas. E com certeza terão mais. Até porque eles não mostraram aqui o comum, né? Mostraram alguns incomuns, mas nenhum comum. Aqui o Tokenomics deles, ok? 5% para venda de seeds, 5% para private sale, 8% para liquidez, 15% da public sale, 20% para o time e advisors, 15% para incentivos na gameplay. Acredito eu que seja pool de recompensas isso daqui. 15% para staking, 5% para o marketing, 5% para patrocinadores estratégicos. Aqui nós temos também o time de desenvolvimento, todos com cara a tapa. Aí, Saulão, isso passa credibilidade para o projeto? Passa. Aí, Saulão, isso aí é 100% que não vai ser scan? Mano, eu fico com o pé atrás de tudo, né, mano? Porque a gente já sofreu cada scan que a gente nem imaginava. Mas vamos torcer para que seja legítimo. E também o Roadmap, ok? Eles estão, até o momento, nessa parte aqui. Ou seja, só faltam 3 coisas para começar o Alpha PV. Bom, eles começaram lançando o Website. Depois eles lançaram o White Paper e o Roadmap. Depois eles lançaram o trailer e também as redes sociais. Depois eles fizeram donates e whitelists. Acredito que essa parada de donation seria como se fosse uma abertura aí para patrocinadores que quiseram financiar o projeto deles. Depois a Private Sale. Depois a Primeira Press Sale. Depois a Auditoria dos Tokens. Agora eles já estão realizando, nesse exato momento, a venda da whitelist. E também a Public Sale, que já está dando para comprar. Então, o próximo passo é o lançamento do jogo. E já temos aqui o download da demo para conseguir jogar o jogo. Então vamos baixar aqui a demo para ver como que o jogo está rodando. Vamos lá, ó. Start Game. Isso aqui sou eu jogando, tá, gás? Vou fazer um T na tela. Sumiu o mouse. Tá. Vou fazer... Vou pular. Ih, não pula. Chumba, 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 chumba. Sou eu mexendo aqui, ó. Perfeito. Então aqui nós estamos na nossa vila. Aqui é como se fosse o nosso CV. A gente tem que proteger para o inimigo não destruir o nosso CV. Eita, pega. Quando eu clico, eu jogo um poder. Então, aparentemente, quando alguém estiver atacando a minha vila, eu vou poder batalhar para segurar a minha vila. E ali na direita vocês estão vendo que tem o meu gold. É como se fosse o gold do Clash of Clans. E embaixo tem um elixir. Tudo isso a gente vai utilizar na construção da nossa vila. Quando eu clico aqui embaixo, ó, eu consigo ter uma visão panorâmica da minha vila. E aqui eu consigo modificar como eu quero construir a minha vila. Ó, quando eu aperto o tab, aparece o mouse. Quando eu tiro o tab, ele some, ok? Ó, tab, eu mexo o boneco. Tab, volta para o normal. Então eu quero colocar um campo de treinamento aqui. Eu vou gastar ali um pouco de recurso. Vou colocar uma casa. Isso aqui é apenas uma versão demonstrativa, tá, gás? Então eu vou montar do jeito que eu achar melhor. Quartel fica aqui mais longe da vila. A casinha fica do ladinho. Quarta casinha. Quinta casinha. Maravilha. Vou construir mais um quartel aqui também. Vou colocar mina de ouro, ok? As minas de ouro eu vou deixar aqui na frente do quartel. Eu posso colocar também warehouse. Warehouse. Eu não sei exatamente o que seria warehouse. Ah, tá. É como se fosse o baú de ouro. Onde as minas vão coletar e o meu dinheiro vem para o baú. Eu posso construir muros em volta da minha vila. Uma coisa que eles têm que colocar, dá para colocar vários muros ao mesmo tempo. Obviamente, depois quando lançar o jogo, a gente vai ter que fazer a estratégia, né? Vou colocar aqui também uma torre arqueira dentro da vila. Eu vou meter um monte de torre aqui do em volta, ó. Como quem não quer nada, ó. Isso aqui com certeza vai ser limitado. Por enquanto tá dando para colocar quantas quiser, pelo visto. Tô gastando aqui, manda. Só que como é versão demo, a gente tem dinheiro infinito, né? Tamo rico, porra. Só que na hora do jogo, a gente sabe que não vai ser assim, né? Aí agora vamos sair daqui, ó. E já temos a nossa vila. Como é que eu entro na vila? Não deixei uma entrada. Como é que eu vou entrar na minha vila? Não deixei uma entrada. Mas olha só como é que o jogo tá bonito, guys. Olha isso. Temos aqui também como invocar outros personagens, ok? Então eu vou invocar a porra toda. Tem aqui um tempo de espera para invocar cada personagem. Olha só como é que o jogo tá bonito. Então, guys, basicamente é isso. O jogo tá muito semelhante ao Clash of Clans. Melhorado, é claro. Tá muito interessante. Ainda não dá para saber ao certo como vai ser a questão das guerras. Como que vai ser para você invadir uma vila. Se você vai mandar a galera e vai só assistir. Se você vai atacar. Se você vai estar lá no meio da galera. Isso aí não dá para saber ao certo. Bom, meus lindos. Esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do solo para todos vocês. E fui. Tamo junto, men. Tchau. 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 Tchau, tchau.